Gás e Água Bandeirantes, preço especial de portaria, pesamos o botijão antes de você levar para casa. Disque entregas 3552011, aberto de segunda a sábado até as 8 horas da noite e aos domingos até o meio-dia. A tarde deste sábado, 18 de junho, a polícia militar foi acionada na Avenida Conde Ribeiro do Vale por uma senhora de 56 anos. Segundo ela, ela estaria utilizando seu aparelho de celular no momento que um homem chegou e lhe deu um tapa no rosto, tomou o aparelho de celular e fugiu em seguida. Com base nas características passadas por essa senhora e por uma testemunha, os policiais iniciaram rastreamento por toda a cidade e em menos de uma hora conseguiram localizar o autor. O autor já estava já na Nova Guaxupé e com ele foi localizado também o celular. Esse autor foi reconhecido pela vítima e também pela testemunha. O homem reconhecido tem 42 anos de idade. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. Venda, troca, aluguel, empréstimos consignados, financiamentos em geral é na Andrade Oliveira, corretora de imóveis e financeira.